Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do drama da Rita Boleira, tá gente? Hoje nós temos alguns bolinhos aqui pra vender, tá? E vamos ver se a gente consegue muito dinheiro pra comprar um chuveiro, porque a situação aqui tá crítica. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente, vamos! A casa da Ritinha, ela já aumentou um pouquinho no último episódio, tá gente? Então, ó, quem não assistiu vai perder a horta, tá? Deixa eu só colocar esse aqui também. Gente, todo prato sujo dela vira mercadoria, tá? Todo prato sujo. O negócio agora, gente, é esse aqui que tá sujando muito ela. Ó, esse aqui tá sujando muito, muito, muito. Aí, já tá com fome, tu não acabou de comer, mulher! Tu levantou de madrugada pra comer, já vai comer de novo. Aí acaba os ingredientes, tá gente? A mulher é só fazendo coisa aqui pra comer. Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui agora. Hein? Tomara que seja muito. Aí a gente vende o resto. Ai não, é um browniezinho, gente, ó. Tá. Então fica aí comendo teu brownie. Então, gente, nós precisamos de dinheiro. Sério mesmo. Sério mesmo, sério mesmo. Não tem aquela mulher que diz que tá precisando de dengo? A gente tá precisando de dinheiro. Não vê. De dinheiro. Pronto. Deixa eu botar aqui. Cadê o prato? Hein? Cadê teu prato? Cadê teu prato aqui, ó. Vai virar também. Beleza, gente. Vamos expor os objetos. Vou colocar a roupinha dela de vendedor. Ok, esqueci de colocar da última vez. Né? Eu acho que eu vou ter que colocar com MC Comand Center. Olha o tanto de coisa que tem pra gente vender, gente. O tanto de coisa. Pronto. Aí, ó. Felicidade. Faz cara de feliz. Tá? E vamos iniciar a venda. Beleza, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá. Temos cento e vinte reais. Vamos ver se a gente consegue aqui mais uns reaisinhos. Tá? Com essas coisas. Ainda tem um pouquinho de churros aqui. Poxa. Tá, mas tem problema não. E aí, olha. Você... Eu acho que você... Vamos adivinhar, gente, o que ele vai comprar? Ele vai comprar o pão. Tá? Comentem aí. O que vocês acharam que ele vai comprar? Ele vai comprar o pão. Aí, ó. Vamos ver aqui. Opa. Comprou o pão! Acertei! Tá. Quem mais vem? Aí, gente. Vamos ver se eu vou acertar também. Ele vai comprar a torta de mirtilo. Ah, será que eu vou ter sorte também? Ele vai comprar a torta de mirtilo. Vocês vão ver, gente. Vamos lá. Vai. Olha bem o que tu quer. Ua! Olha o pão. Foi muito. Ah! Foi o bolo de zumbi. Perdi, gente. Mas não tem problema, tá? Agora, vamos fazer uma nova aposta pra quem tá chegando. Deixa eu ver quem é. Opa. Vai comprar um prato. Vai comprar um prato sujo, gente. Porque ela inventou que era do Roberto Carlos, tá? Do Falcão. Que ele tá com essa flor usando aqui. Ela inventou que era do Falcão. Aí, ele vai comprar. Porque ele é fã do Falcão. Nossa, gente. Falcão na época do Falcão ainda. Vai. Um prato. Esse prato aqui, ó. De churros, ó. Vai. Compra. Isso. Vai. Vai, vai, vai. Ah, não. Ó, comprou a torta. 270. Gente, nós já estamos com 600 simólios na minha vida. Simólios, não. Reais, tá? Deixa eu acelerar de novo. Opa. Chegou mais. Agora sim o prato de churro vai, gente. Agora sim. Eu sinto que ela vai comprar o prato. Tá? Tem mais alguma coisa aqui pra expor? Tem não. Vai, vai. Nem cuidei do jardim, gente. Tem que regar todo dia. Vai. Compra logo esse prato de churro. Vai. Faz eu vencer mais uma vez. Anda. Opa. Ah, levou o bolo. Tá, mas não tem problema, tá, gente? Não tem problema. Tá? Tá aí. Tá acabando a venda de garagem. Esse aqui eu não consegui plantar. Vou tentar plantar quando acabar aqui. Né? Quando a gente encerrar a venda. Ó. Opa, chegou. Agora vai ser esse outro pratinho aqui. Não vai ser o de churro, tá? Ó. Vai ser esse. Uaaaaaah! Comprou por seis, gente. Prato de porcelana italiana. Tá? E aí? Pronto. 714, gente. 714. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse dinheiro, tá? Regar. Olha, tem coisa aqui já pra colher, gente. Colher tudo. Já vamos colher aí umas coisinhas. Opa. Pronto. Agora sim, gente. Acabou. Tá. Deixa eu ver quanto de dinheiro. Ó. Não dá pra plantar de jeito nenhum, gente. É um negócio aqui fora do comum. Tá? Poxa, la fita. Deixa eu ir acelerando. Tá? Aí. Rega pra cá também, viu? Porque eu peguei e tirei a macieira de lugar, né, gente? Por isso que eu fiquei com medo de não pegar. Aí, ó. É a macieira aqui. Chocofruta. Moita de... Pimentão. Eu acho que não precisa. Isso aqui tu consegue plantar? Hein? Não consegue, gente. Poxa. Bota aqui o limão, ó. Pronto. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, uma vez que doré, né? Pronto. Plantei. Agora sim, gente. Quase tudo pronto. Nossa, ela tá bem mal. Meu Deus do céu. Temos 732. Gente, nós temos que usar esse dinheiro com responsabilidade, tá? Então, eu vou dar uma olhada quanto que tá o chuveiro e quanto que tá também. É... É... O vaso sanitário. Porque esse aqui tá deixando ela muito suja. Então, a gente vai ter que fazer um complemento à nossa casa. Eu vou ver primeiro o preço, tá? Porque se tiver muito caro... Não vai dar, tá? 300, gente. Ó, esse chuveirinho aqui. Vocês acham que vale a pena? Hein? A gente fazer uma extensão de um banheiro aqui. Inventar um banheiro. E dar 300 conto nessa ducha. E tem também, ó, a privada. Tem essa privada aqui, ó. Ah, gente. É banheiro, tá? Só da gente não ir mais na academia, eu acho que vale. Tá bom? Ó, eu vou colocar... Não, esse aqui fica aqui mesmo. A gente vai fazer a divisão aqui. Pronto. E é isso, gente. Eita, não consigo virar, não. Não quero um banheiro tão grande. Acho que assim tá... Nossa. Tá não. Pera aí. Aí aqui tem um... Aí eu subo. É, pronto. Aí aqui eu coloco um pisozinho. Ou pode ser banheira. Deixa eu ver aqui, gente. Se tem uma banheira barata. 150 banheira. Ai, gente. Mas banheira demora tanto pra ela tomar banho. É melhor a gente arriscar nesse chuveirinho mesmo, tá? Ele fica bem aqui. Ninguém nem vê ele. Tá? Ó, deixa eu botar uma cor assim, meio como se ela tivesse encontrado na lixeira, né? E a casinha aqui, que é o vazinho dela. 150. Só ficamos com 326, gente. Mas isso aí eu acho que já dá umas compras boas. Tá? Ai, já dá pra gente fazer umas compras boas. O cachorro tá latindo, gente. Como sempre, né? Pronto. Nosso banheirinho improvisado tá aqui. Eu ia botar uma cortina e tudo mais, mas nosso dinheiro eu não vou... Vou ficar arriscando, não. Tá? Pronto, querida. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer nesse banheiro, hein? Tomar uma ducha. Vai lá. Depois usa aqui. Daqui uns tempos a gente compra uma diversão. Aí já vai, né? Já vai encaminhando aqui o negócio. Me limon. Me limon. Ero. Me pede de acaranda. Eu vou ver também o que a gente consegue fazer agora também com o que tem aqui de ingrediente, tá, gente? Nada, né? Nada. Brown. Só pra fazer brownie. Né? Mas não tem mais nada aqui, gente. Vamos ter que comprar mais ingredientes, tá? Deixa eu ver aqui as tortas, gente. Porque as tortas são as melhores, ó. Torta de chocolate. Preciso de um ovo e chocofruta. Então eu tenho que comprar ovo e chocofruta pra fazer essa torta aqui. Tá bom? A torta de framboesa. Preciso de framboesa. Ai, é geleia. Não, a framboesa. É. E um ovo. Tem que ter ovo, gente. Tem que ter ovo. E o bolo de morango, né? Preciso de um morango e o ovo. Ai, vamos lá ver se tem morango. Querendo ou não, já plantei, já comprei, né? Mas é bom a gente lá dar uma olhada. Tá? E o mistilo pra fazer a torta, gente. Bolo de inverno, o ovo. Gente, tudo é ovo. Tá? Tudo é ovo. Eu vou lá de novo. Gente, tem que ir. Não adianta. É muito caro a entrega, tá? Eu vou lá de novo. Vou ver se tem morango pra gente. Ô, morango não. Vou ver se tem chocofruta ou outras coisinhas. Ô, a gente espera aqui. É melhor esperar, né? É melhor esperar, gente. Deixa eu ver aqui. É aqui, chocofruta, ó. Não, esse. É chocofrutinha. Eu espero que cresça rápido. Mulher, eu sei que tu tá com sono, mas calma. Segura. Aguenta firme. Só um cochilinho. Só um cochilo. Isso. Ai, meu Deus. O banheiro tá... Ai, gente. Vamos deixar o banheiro assim mesmo? Ó, que ele tá ao ar livre. Vamos deixar assim? Porque antigamente não era assim em algumas casas? Vamos deixar assim. Tá? Banheiro ao ar livre. Se chover, invade aí a água, a casa toda. E acaba com tudo. Tá. Eu acho que é isso, né? Eu peguei algumas coisas aqui também, ó. E eu vou passar pra geladeira. Vamos. Ah, já vai comer, gente. Ô, mulher, é pra comer. Por isso que você acaba os ovos, tá? Acaba os ovos tudinho. Porque ela come direto, 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 direto. Pelo menos ela vai desenvolvendo a habilidade dela de culinário, né, gente? Que é uma das coisas mais importantes aqui da série. Ó, nível 6. Tá? E é sempre churros, gente. Chur, chur, chur. Açúcar, açúcar, açúcar. Mulher, mulher. Cuidado. Tá? Mas eu tô orgulhoso da sua saga. Eu tô orgulhoso do jeito que você tá levando as coisas. Tá? Aí, ó. Já cresceu aqui. O morangueira! Então já tem morango lá, gente. Então já tem morango lá. Vamos. Viajar. Vamos primeiro em Willow Creek. Depois comprar as coisinhas. Ah, gente. Eu acho que eu vou é pedir as coisas mesmo. Ah, deixe de misericórdia. 20 contos, gente. É longe pra vir. Ai, é porque em dois lugares direto, né? Ai, não sei. Vou decidir depois. Decido depois aí. Uma vez que esquindolala. Agora vai ficar essa música na minha cabeça. Que chatice. Essa é a música chata. Ai, gente. Chega. Desisto. Não cresce nada aqui nessa parte, ó. Não cresce nada. Opa. Opa. Não. Não cresce. Simplesmente não cresce. Tá? Aí, ó. Pereira. Pereira tá aqui, ó. Toda ainda hibernando aqui. Isso aqui é o que? Macieira. Não cresce nada. Foi bom ter comprado, gente. Porque se fosse depender disso aqui, nunca mais, tá? Nunca, nunca mais. Isso aqui é o que? Ó. Planta de liros tá quase, mas ainda não saiu. Tá bom? E aqui é campanulas. Ok. Não tem nada aqui pra fazer. Tem gente pra conversar. Vou conversar aqui com as minhas amigas. Tá? Ela já tá conversando, que ela não é besta. Tá? E aí, amiga? Pergunta sereia. Pergunta sereia. Porque essa aqui é sereia, né? Eu acho. Vamos conversar. Gente, vamos lá na minha lojinha. Vamos lá. Por favor. Vocês vão amar. Gente, eu tô louco que essa atualização dos bebês saia logo. Porque o social dela vai ficar bem assim, bem mais fácil da gente conseguir. Por causa do bebê. Ela vai ter um social com o bebê. Sabe? E aí, a gente vai segurando a gravidez dela até lá. Vamos ver como é que vai ser, gente. Essa gravidez é eterna dela. Não finge que é nos primeiros meses. Depois a barriga vai crescendo. Né? Fica dois meses depois. Três meses depois. Ela vai ganhando as coisas, mas é que vai crescendo. Tá? Aí, ó. Pronto. Ela fica acordando pra comer. Aí, ela fica mal, ó. Poxa vida. Vamos lá. Gente, lembrando que... Eu acho que eu vou comprar o mel. A caixa de abelha. Eu acho que eu vou comprar a caixa de abelha. Sabia? Eu acho que vai ser exatamente isso, crianças. Vamos comprar a caixa de abelha. Vamos fazer amizade. Vamos vincular aí uma amizade bem forte com as abelhas. Tá? E eu acho que vai ser isso. Eu sei que tá faltando o ovo. Eu vou já comprar os ovos, tá? Vou comprar tudo de ovo, gente. É só... Meu Deus! Que isso? Do nada! Minhas plantas! Tá ajudando minhas plantas a crescer! Criar vínculo com as abelhas. Vem! Gente, tá ajudando as plantas. Ai, meu Deus! Abelhas! Amo vocês! Seu nome é Ritinha. Seu nome é Ritalina. Seu nome é Tildes. Tá? Todas as abelhas. Cada uma tem um nome diferente, tá? Olha, gente. Já tem um melzinho aqui pra gente, ó. Eita! Ai, meu Deus do céu! Calma, calma, calma. É assim no começo. Calma. Mas já, já você vai... Vai se dar bem com elas. Tá? Perturbar quem é vestir traje. Tá bom. Então... Eita! Ela tá com muito sono. Senhor! Tá, gente. Eu vou ter que pedir entrega mesmo. Poxa, pior que eu vou ter que comprar só 40 de ovo. Né? Mas aí as abelhas vão dar o melzinho? Aí já vai melhorar. Peço ou não peço? Ah, eu acho que eu não vou pedir não, gente. Eu vou colocar ela pra comer. Vai comer logo depois tu dorme. É, vai comer logo. Tá? Eu vou colocar isso aqui pra vender. Mais um pratinho de porcelana. Aí depois... Ai, o que é que tu quer, Rebeca? E Rita? Eu acho o Paulo Rocha uma graça. Será que... Ah, esse que é minha amiga da academia. Tá? Vai lá, vai com tudo. Tá? Não, mulher. Come logo. Depois tu vai dormir. Porque aí tu só vai acordar amanhã. Tá? E a gente já pega um melzinho se tiver. Eu espero que tenha. E já vê ali as frutinhas se tiver também. Que eu espero que tenha também. Tá? Mas eu acho que vai ficar faltando o ovo. Sempre o o ovo, gente. E... Tá. Ó, deixa eu colocar aqui o restinho também aqui pra vender. Aqui a gente vende é tudo, gente. O que aparecer aqui a gente tá vendendo. Enquanto ela dorme, eu vou dar uma olhada aqui no mundo, né? Que não é um mundo muito bonito. Eita, vai chover. Olha, tem coisa aqui pra colher, tá, gente? Vocês pensam que não? Eita, ela acordou. Ai, meu Deus. Se chover, hein? Nossa, não tem uma luz. Tá tudo escuro. Vai, usa aí o vaso. Usa. Caraca. Não, depois você vai dormir de novo. Ó, tem coisa aqui pra gente colher, tá? Nossa, tá bem escuro aqui. Senhor. Acho que pra vocês não vai ficar muito não. Mas pra mim... Tá bem escuro. Eita. Mas aí ela só vai colher essas coisas depois quando ela acordar, tá? Não tem nenhuma planta, tá, gente? Zero planta por aqui. Pra gente poder plantar, né? E aqui tem coisa pra colher também, ó. Opa, tá melhorando. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Tem uma coisa aqui. Pé de soja. Coletar cera de soja. Pra que serve a soja, hein? Não sei, só sei que eu quero. Tá? A gente planta um pé de soja lá e acabou. Vamos ver o que ela consegue coletar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, pegou umas peças de aprimoramento. Tá? Vai lá. Corre, 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 corre. Pronto. Aí aqui ela já pega mais peças de aprimoramento. Quer ver? Não, uma pedrinha, né? E aqui a cera de soja. Não precisa nem dar bicicleta não, mulher. Dá pra tu vir a pé. Coleta. Mas não dá pra gente plantar a cera de soja não, né? Ah, não dá. Perfeito para fazer velas veganas. Tá. Mas a gente vai precisar. Vamos fazer vela! Tá tudo escuro aqui, né, gente? Vamos fazer vela. Isso aqui é o quê? Limoeiro. Ah, tá. Meu limão. Meu limoeiro. Vai, mulher, pra casa. Vai. Meu pé de jacaranda. Cheguemos. Pronto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Coletar mel! Tem mel! Meu Deus, que deu pra fazer o bolo! Que deu pra fazer o bolo! Tem morango aqui também, meu Deus! Colher tudo não dá, porque ela tá com fome. Dá pra comer o mel. Dá pra comer a cera, gente? A bela... Não dá. Eita! Coletamos o mel. Nossa, ela não tem vínculo com a bela, gente. Ela não se dá bem com isso. Tá? Pegou o mel. Ela não se dá bem, gente. Vai criar um vínculo aí. Vamos comer alguma coisa? Peraí. Deixa eu ver logo se dá pra fazer o bolo de mel. Doce mel! Não dá por causa do ovo. Vou ter que comprar ovo, gente. Não adianta. Tá? Não adianta! Tem que ter ovo aqui. Cadê? Ovo, 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 ovo. Tá aqui, gente. Nossa, é 11 o ovo, gente. Com a entrega. Dá pra comprar 3 ovos só. Ah, tem coisa aqui pra vender. Peraí. Calma, calma. 70. Essa cera eu não vou precisar, gente. Não vou fazer vela, não. Tem que ter um negócio pra fazer vela. Né? Agora sim. Pedir uma entrega. Entrega de mantimentos. Ovo. Cadê o ovo? O ovo tá aqui. Tem 147. Só o ovo que tá precisando, será? Vou pedir um mirtilo pra fazer uma torta. Dois mirtilos. O que mais? Framboesa, né, gente? Fazer torta. Pronto. E só. Muito ovo, gente. Só o que eu pedi aqui foi ovo. Tá? Aí o mel aqui pra gente poder fazer o... Eita, qualidade ruim. Não tem nada, não. Né? Ela que vai comer. Né? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui com... Com esses espinafres, né? Pra gente comer. Ai, pior que, ó, tem coisa aqui. Hum, vou fazer um pão de queijo, gente. Com o único ovo que tem aqui. Poxa. Lá vem a entrega? Não. Pronto, gente. Tá aqui o Dom Otário. Dom Otário. Tá? Bora, minha filha. Vem logo receber. Vem receber. Foi. Pronto. Vai comendo mesmo. Que eu quero que tu colhe ali os morangos também, hein? Ai, que a gente já vai plantar mais morango, tá, gente? Tipo, se der três morangos, a gente planta um, bota dois na geladeira. Tá? E assim vai. Assim a gente vai tendo muita coisa. Descarregar a sacola. Deixa ela comer logo o pão de queijo que ela tá mal. Ó, pronto. Rita guardou as coisas. E a gente vai fazer o primeiro bolo de mel, né? Colher tudo. Vai lá. Pior que tá ruim dela plantar alguma coisa aqui. Ah, só tem espinafre e morango. Pronto. Um morango ela vai plantar. Pode plantar aqui. E dois vão vir pra cá. Que já dá pra gente fazer o bolo de morango também. Tá? Pronto. Deixa eu colocar ela pra regar também. Né? Pra crescer mais rapidinho. Regar. Ai, meu Deus. Pronto. Ó, as abelhas ajudam, gente. Ai, meu Deus. Que maravilha. Tá, aí agora a gente vai fazer o nosso primeiro bolo de mel. Bolo de mel. Bolo de mel. É a fome, gente. Tô com fome. Tô gravando antes do almoço. Aí, vai dar aquela fominha. Vai lá. Primeiro bolo de mel, gente. Seu nome não sai da boca do pessoal lá no pub de Pinta Silgueira. Passe lá uma hora dessa. Tá, vou passar. Mas vocês deviam vir aqui comprar os bolos, né? Que que adianta meu nome sair da boca? Vocês acham o quê? Que a gente tem tempo de ficar só brincando no pub. Que nem vocês. Que vocês, sim. Fica só no pub. Ela não tem. Tá? Então, se vocês viessem pelo menos ajudar... Ah! Pronto, gente. No próximo episódio, a gente vende e vê por quanto que sai. Tá? Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo. Todo, todo, todo. Toda sujeira coletiva. Limpa. Tá? Eita, antiga esse meme, né, gente? E agora ela vai se cuidar mais um pouquinho. Tá bom? Ó. Tem também algumas outras coisas, né, gente? Uns outros bolinhos que a gente vai começar a fazer aqui. Tá? Ó, deixa eu descer bem aqui. Ai, não comprei jocofruta. Não comprei pra fazer ali a torta, né? Mas, framboesa. Eu não comprei framboesa, não? Ué. Bolo de morango. Vou já colocar ela aqui pra fazer. Ai. Pronto. Ai, deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho que dá pra fazer bolo branco. Dá, ó. Tá bom. Deixa eu ver o que mais. Bolo de morango, bolo branco. Nossa, não vou fazer mais nada. Bolo de inverno. Bolo de inverno nunca dá, gente. Eu não sei porquê. Buga tudo o bolo de inverno. Eu vou deixar de colocar bolo de inverno, tá? Ninguém vai mais comer. Ninguém vai mais fazer. Não vai ter mais produção. Pronto. Mirtilo eu coloquei. É. Eu acho que tá tudo certo aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ah, mirtilo. Um bolo de zumbi. Será que dá? Tem outro morango. Vou colocar mais um bolo de morango aqui. Ai, não deu não. Acho que só dá aqueles. Pronto, gente. Então, ela vai fazer aqui. Tá certo? No próximo episódio, a gente vende isso tudo. Acho que vai dar pra vender ainda nesse dia, na quinta-feira. Tá? E é isso. Muito obrigado por terem visto tudo, gente. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Muito obrigado pelas dicas. Ó, o primeiro bolo de mel já saiu. Tá? E é isso. Muito obrigado. Tchau.